Eu rechei o meu bolo, ó, o creme belga que eu fiz, certo? Creme belga, ó, gente, muito cremoso, ó, certo? Aí aqui eu tenho doce de abacaxi, ó, gente, doce de abacaxi com coco, pra botar por cima do creme belga. E aqui eu tenho uma calda pérola, que já tem a receitinha dele no canal, certo, pessoal? E aqui eu tenho minha massa, né, minha massinha, que eu vou estar agora cortando aqui as camadas com vocês. Cortar com cuidado, pra não quebrar, ok? Essa massa, ela é uma massa muito boa, gente. Ela é uma massa aonde o bolo fica bem estruturado, não faz medo você rechear e cobrir com qualquer cobertura que você queira, certo? Que era bom, mas vou comprar uma espátula maior pra mim cortar o bolo. Ó, pessoal, o disco enorme, né? Vamos lá, gente, antes que ele se quebre. Maria, levanta pra ficar mais engravado. Porque tem que vir pra cá agora, pra pegar aqui. Vai aqui, pessoal, com a minha calda pérola, ó. Vamos umedecer esse bolo. Certo? Ó. Aí, aqui, pessoal, ó. Eu venho com o meu recheio, botando colheradas de recheio aqui, ó. Certo? Aqui eu vou fazer três camadas de recheio. Então, aqui eu venho assim, pessoal, ó. E aqui eu vou só nivelando de acordo com a minha assadeira. Só lembrando, pessoal, que esse bolo aqui, a espessura da forma é um aro, dez de altura, trinta de largura, tá, gente? Trinta por quarenta e três. Essa forma ela é, certo? Ela é uma forma bem grande. Aí, aqui, agora, eu venho com a minha camada. Clarinha, tu tá gravando? Tô, Marta. Aí, aqui, ó. Eu venho com o meu doce de... De abacaxi com coco. Certo, pessoal? E boto por cima. Ó. Certo? Ó. Aí, aqui, agora, vou tirar a minha segunda camada. Ó, esse bolo vai ser em três camadas. Uma faca pequena é ruim, gente. É bom aquelas bichonas grandes, que é desse tamanho, assim, que é próprio pra bolo. Ela é tipo uma espátula, mas ela corta, como se fosse uma faca. Certo, pessoal. Certo, pessoal. Aí, aqui, agora, eu venho, molho de novo. Essa caldinha pérola, eu já tenho ela aí no canal, como é que faz. É açúcar, cravo, canela. Certo? E... Ó. Bora lá, pessoal. Gente, deixa bastante like aí pra me ajudar, certo? Vou deixar um pouquinho do recheio pra me colar ela na... Aqui, agora, eu venho com o meu resto de... Com o restante do doce. Coloco por cima. Tô, gente. Tô. Tô, já? Pronto, pessoal Agora aqui Eu vou vir com essa camada Minha de bolo, certo? Ó Quem não tem as manhas noites não, pessoal Aqui, pessoal, agora Já mandei jurar se comprar A cobertura O pessoal vai fazer chantilly Ele vai ser Quero fazer ele amarelo Com marrom Que é a cor das vestes De Nossa Senhora do Carmo Gente, eu dou isso aqui Com tanto gosto, com tanto prazer Na minha vida Que é mesmo que eu tá Dando um prêmio De muito valor Porque pra muitos Isso aqui não significa nada Mas pra mim Significa muita coisa E eu fiz uma promessa A Nossa Senhora do Carmo Eu só vou parar de dar Quando Eu não puder mais fazer Quando eu tiver velhinha Que não puder mais mesmo Mas enquanto eu puder Todo ano eu vou dar um bolo Pode ser que eu não possa dar desse tamanho Pode ser que eu possa dar um menor Pode ser que eu possa dar um maior Mas eu vou dar E esse daqui Tem o dedinho de três pessoas Tem o meu Né Tem o da minha irmã Que deu o receio E o Meu marido foi comprar a cobertura Essa mãe Deus abençoe Já vai Já Aí aqui pessoal Ô Amanda O que é que tá Eu tô querendo o fone Pra colocar Aqui gente ó Eita gente Ele tá aqui tá um Ele tá aqui agora Acho que ele já dá uns Seis quilos de bolo Por lá Aqui agora gente Eu vou levar ele Pra descansar na geladeira Certo Aí amanhã Meio dia por aí Mais ou menos Eu venho Decorar ele Ele vai ficar Ele vai ficar na geladeira É o correto mesmo Quando a gente Quando a gente Prensa um bolo O correto dele mesmo Meio ficar 24 horas Na geladeira descansando Certo pessoal Então aqui agora Eu vou botar ele na geladeira Ó Como ele ficou retinho Se ficou alguma Interfeição Vai ficar pra baixo E a gente conserta No chantilinho Aí agora Eu vou botar ele na geladeira Eu vou botar ele na geladeira E aí Eu vou botar ele na geladeira